Música Olha, você não tá aqui o maior youtuber de Ohio Você viu que só tem eu, velho Maior youtuber de Ohio Esperar os caras chegarem onde nós estamos, Mauricião Ó, viemos num lugar que todo brasileiro gosta de vir, Julião Nossa, tô maluco pra entrar no mercado Walmart, Julião Walmart 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 Vamos fazer propaganda, porque o mercado é bom O mercado é bom Esse mercado a gente fala Esse mercado, ele é o quê? Eu posso comprar uma touquinha, velho Tá foda Tá com a careca congelada Careca congelante As mãos também, precisa de uma luva, hein, Maurício Julião, precisamos de uma luva, é o gileiro Ô, ô, Julião, enquanto usa a minha, tô aqui Olha aí Quer ver? Ai, maluco Se liga só Assusta, Maurício Não, Julião, tá bonitão, cara Bonito, cara Essa música de fundo vai quebrar nossos direitos autorais Vamos lá pra dentro do mercado já Seguinte, Juleira Vamos fazer a compra agora aqui do mercado que a gente chegou E a Viti, primeira vez aqui no Walmart Ela já chega aqui, ó Já pum, de cara com as roupas Os ursinhos de pelúcia Vai pegar o mercado inteiro Quem nunca vê no Walmart Acho que é um shopping mesmo É, é um shopping E aí, Juleira Ó, aqui já começa o verde ainda, hein, Júlio Oi, Júlio Olha Cara, eu vou levar um Olha isso aqui, velho Eu acho que você merece um desse, Júlio E aí? Ah, tá top, hein, Julião Top, né? Se o Ramon ganhar, eu vou comprar um desse Seguinte, Júlio A gente vai comprar a dieta do Ramon E a gente vai comprar a nossa comida A nossa alimentação Minço aí Pros próximos dias Pra gente já Nossa, tem peru, velho Você tá louco, né? Pra fazer uns hambúrgueres de peru, Júlio? Opa É o que eu faço também É arroz de micro-ondas Aquele five minutes lá É isso E o... Peruzinho pra acompanhar, cara Nossa, não tem coisa de ver E lemon e pepper Não é nada Viti, o que que vamos comprar para o Ramon? É... Salmão Carne Arroz Bacurã Vou pegar, tipo Porque tem dias que ele come Mas é melhor deixar, ó, né? É, o que mais? Ovos Muito importante Pão integral Pão integral, geleia Geleia, bastante geleia E é isso Acho que resumidamente é isso Então, vamos... Energético, zero Ah, energético, zero Que ele gosta Sim A gente não pode deixar faltar isso Sim Não pode deixar faltar Então vamos começar de lá e vim pra cá Já pegando tudo que precisa Pode ser O Luquinhas tá aí Bora Azeite, Julião Azeite não Azeite É muito bom esse pan aqui, ó Esse de spray Tem que pegar o zero Ver se acha o zero Desse daí é top Qual que é bom aí, Julio? Ah, cara Qualquer um desses aqui, né? É gordura, não tem jeito Eles falam que é zero Mas não existe gordura zero Ah, tem um desses? Um desse? Ah, não pode ser Esse não? Não, aí é pra quando ele quer Ele tá usando azeite Ah, ele usa? Doses de azeite, então tem que pegar Ele pegou um Ele tá usando muito ou não? É que o Ramon aí gosta Um pouquinho Um pouquinho Então tá bom Da dieta da Viti? Vou levar um também Pra mim O som desse já tá top Vou deixar o meu separadinho aqui, Julio Ô, Viti, vem cá O Ramon gosta desse daqui Você leva isso aqui Ele vai te amar pra sempre É verdade Ele ama mesmo Tá Ele pra bastante Esse não tem sal Então é bom Julião Eu não vou comprar o Oreo Porque Não, mano Não, eu não vou Sabe por que, cara? Se a Max colocou a gente no hotel Porque tem café da manhã Ele é top É top Hoje de manhã eu tomei lá Você acordou tarde, Julião Eu tentei a gente acordar, Julião Água pra gente Além da água Um pouquinho de energética A tarde pra gente Dar um gás É porque vai precisar Né? Drinking water Esse aqui é bom Que dá pra fazer refil Aqui, né? Esse daqui São as mais baratas Não tô pensando em pegar a garrafinha Que fica fácil de levar também Deixar no carro Se a caso precise Eu vou levar Vou colocar uma dessa Já deixo umas no carro E já é Pronto Chegamos aqui, Julião Rosé Cuervo Essa aqui é pra margarita Essa aqui é a bebida de margarita Se o Ramon ganhar Eu vou beber tudo, velho Isso aqui, essa 1800 É uma marca top de tequila Esse aqui já é o produto Pra fazer a margarita Já é margarita pronta Na verdade Nossa, Julião Se a gente for jogar pra real Tá mais de 100 reais Mas olha o tamanho da garrafa Vale a pena O cara fica maluco Uma décima Você fica maluco Uma décima Nossa Ó, vamos lá Coca zero Sprite zero E essa é a Dr. Pepper Aqui, ó Essa aqui é clássica, hein, Julião Essa é clássica E a 7up também, ó Essa aqui quem gosta é o neguinho Eu, hein E eu, hein Você pega mais um desse pra mim, Julião Também, por favor Um fardo Um fardinho desse pequenininho Ó, os caras abriram uma, mano Tomaram uma? Tem de lata? Ó, vamos pegar uma de 24 latas Aí divide 24 de um curto Aqui tem uma, nossa Maurição chora Aqui é o Blue Moon, velho Melhor que tem Caraca, eu tô a 17 dólares Quando você veio lá? É Agora aqui pra esquerda Onde tem as proteínas Proteínas? Proteínas Quanto vem aí? Tens que despeio Tens que despeio Tens que despeio Tens que despeio Gente, ó Esse aqui ele tá com pele Julião, carrinho cheio Carrinho cheio Tô triste porque não achei meu peru Mas faz parte Onde tem a saída? Agora vamos pra filha Aqui na esquerda E aí a gente já acha a Vite Também pra gente Já ir embora Ok, não tem batata lá também Aqui Não tem legume, né? Essa é a Marte Não tem legumes É grande Mas é meio fraquinho Esse daqui Então não vamos fazer mais Propaganda da Marte Vamos parar por aqui Então não estamos patrocinados Quanto será que a gente vai gastar, Julião? Vou passar aqui direto No caixa também Julião, deu quase Três vezes menos Do que você achou que daria, Julião? Não, eu falei 600 Deu 300 quase Deu 240 240 dólares Graças a Deus, né? Uma baita compra Mesmo inflacionado ainda Tivemos uma compra assim Ó, carrinho cheio No Brasil dá uns 900 reais Lembrando que a gente tá falando disso daí Ok, obrigado Muito bem Eu falo isso daí porque Por causa da questão do valor, entendeu? Aqui como se fosse aqui um dólar e um real, né, Julião? Exatamente Então um carrinho desse dá 240 reais Compreendo tudo que a gente comprou É outra vida, né? Complicado Vamos ver quanto que saiu lá no do Ramon também Vite, carrinho feito Carrinho pronto Só faltou mesmo batata aqui Não tinha aqui uns legumes, né? É, não peguei Eu espero que eu tenha acertado É um pouco difícil comprar Assim quando a gente não conhece muito E é isso Comprei o que precisava Peguei até um pouco a mais Assim Um pouco a mais não Acho que eu peguei na média Dá pra uns dias É, é isso Torcei pra dar certo agora Não tem airfryer pra ajudar Não tem? Não Quanto que você acha que vai dar de compra? Não, de compra Ah, eu chutei ali Acho que uns 250 dólares Se fosse em real ia ser uns 1.800 reais 1.200 reais Eu acho que Olha, eu peguei isso aqui Tipo Peguei shampoo pra mim Acho que 3 dólares Tipo É absurdo Tipo Tem coisas que são muito baratas Isso aqui Lá no Brasil Essa marca Acho que é mais É uns 50 reais Desse tamanho? É É muito mais caro Top Cigarro Não Não, tudo aqui é em 1.000 reais Não, tô falando Não, tipo do nada aleatório É cigarro Cigarro custa 9 dólares Meu, 60 reais é um negócio de cigarro É Mas, ó Eu tô falando Se fossem tudo É muita opção, né? Ah, sim, sim Tipo, olha Cigarro tem muita opção E isso que A gente veio direto pra isso Quando você vem aqui Com um pouquinho mais de tempo Pra dar uma volta Então, é isso que eu falei Eu quero vir Pra poder olhar coisa por coisa Coisa por coisa Pra comprar Você chega nessas besteirinhas Que custam 1 dólar Alguma coisa Ou fazer assim no carrinho Sim, eu tô com vontade De fazer isso Nossa, tá aqui pra mim Tá amarrado Ela ia chorar Ó, eu nem sei pra que isso aqui Eu espero que isso aqui Seja pra limpar alguma coisa Eu peguei É É pra limpar tudo É limpeza profunda Tá vendo? Sim E a banheira E a banheira Você não viu a chat No YouTube Sim, eu vou pôr isso No YouTube No YouTube Olha o que a gente tá comprando Você tá falando que a gente Eu tava explicando O nosso canal pra ela E ela falou que a gente É canal fitness De academia Essas coisas E ela viu o Oreo E o Oreo Fala pra ela Que é a primeira vez Que eu tô aqui É a minha É E é a primeira vez Que eu tô aqui Então E é a primeira vez Eu tô aqui Nos Estados Unidos Então Oh, meu Sim Olá 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 Ele vem para Ohio Não? Sim Ela vai competir Ela vai competir No próximo weekend Você vai ver Ramon Roca K-Ross Do Brasil Na Clássica Física Ok Ela falou que ela é uma mulher De 50 anos Que nunca se exercitou Ela parece que tem 50 anos Você não parece 50 anos Você é mais ou menos Nenhuma mulher vai mentir Sobre isso A gente saiu do mercado Carrinho cheio E deu exatamente 248 dólares 20 Eu falei 250 dólares Sabe o que eu ganhei? Nada O Julião O Julião olhou para o nosso carrinho Ele falou Acho que vai dar uns 600 dólares Caraca Caramba, Julião Tá muito na cabeça do Brasil Agora a gente tem uma missão Separar as coisas no carro E depois tem uma segunda missão Subir tudo isso E tem outra missão Achar o carro Eu acho que tá ali Eu acho que tá ali, né? Tá depois da coisa do carrinho Eu pensei em dividir elas pela água É, pensei isso também Vamos ver Vai me curar Juliana 248 dólares Vamos mais econômicos Olha a toquinha do Julio Aí sim, Julião Eles compraram alguma coisa de 10 dólares a mais, Julião Olha a luva da Bia, velho Você é louco Tá no estilo Obrigado, Julio Deixa eu devolver Achei uma black Não tinha verde? Não tinha Peguei uma neutra, né? Uma neutra, né, Julião Então, isso é tudo Primeiro dia Primeiro mercado Essa compra dá o que, Julião? Pra uns 3 dias? A gente precisa só comprar mais carne pra você, né? Mais proteína Mais proteína De reto já tem, acho que até o final da estadia, né, Julião? Acho que já dá Essa água aí é nossa geral, na verdade, né? Que aí eu vou deixar algumas ali dentro do carro Caso precise Vou deixar umas lá no hotel também A cabeça Pronto Pronto Aí sim Pronto 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 Obrigado.